Paz uma noite de plantão, antes de ver sonho Madrugada é solidão, fuma no morro, no alto do morrão Tem saudade dos irmãos, dos que vim foi, na melhor gestão Mas tem saudade eu tenho com meu pai, mas tá guardado na mão do senhor Sonhei o dia que a Lili cantou Vai ser o dia mais feliz da minha vida Eu sei que eu erro muito Mas oro sempre antes de dormir Seu medo de cair é muito grande Mas o intuito eu tô tentando descobrir Você disputando pra chegar primeiro Me desculpa se eu fui atendente artilheiro Eu não vou porque tem medo da queda Debochado, menorzinho, barbou de bicicleta Na madrugada é solidão Tomando o ar, tudo tão morrão Sem saudade de irmão Pois que se foi a melhor gestão Hoje eu tô madorando numa motocard E o menorzinho sonhava que é uma dessa de pequeno Eu te falo mano, quer ser bom nem mal Mas de onde eu venho, o menorzinho quer ser igual zé pequeno E no fundo ela sabe que eu adoro essa vida Eu não vou agarrar por puta nenhuma Que desde o novo vinho nós bebe e nós fuma Que desde o novo vinho meto bala nos canas Que desde o moleque eu não ligo pra fama É quem antes da fama eu já era o famoso A tristeza bateu que morreu mais um crio Mas o nosso pitou, o pistou mais um dia Quadrugada é solidão Chupa no ar, tudo tão morrão Que saudade de irmão Pois que se foi a melhor gestão Era Washington, M.I.C. Era Washington, M.I.C. O que você é M.I.C. O fé, cabelina proche DJ W Eu vi A nossa porta em cima da estante vi você partir Só eu sei do meu suprimento antes de dormir Lembrando dos amigos que hoje não tá mais aqui Mas aqui eu saí Cada um olhando o rap e tem um parei pra refletir E perguntei pra Deus por que a vida é assim Infelizmente um dia tudo passa, tudo tem um fim Tem um fim Até o que tu planta você colhe Neguinho teu caminho tu escolhe Pense muito, vem pra não se arrepender Muitas das vezes não tem volta Na guerra você mata ou você morre Por que tu foi pegar naquela clota Só de imaginar que não vou mais rir Ainda falei pra tu não se envolver Ainda falei pra tu não se envolver Oh meu Deus Me ajuda Eu tento te tirar do pensamento Mas não dá pra evitar Dá minha mente Faz tanto momento Choro só de lembrar Saudade dos amigos que se foi Que nunca mais vai voltar E eu tô E eu tô Tô cheio de ódio Eu juro a favela de luto Toque de Rebolê mandaram fechar tudo Já tá fazendo falta pra comunidade Não dá pra acreditar que eu sou fonte de verdade Eu sei que você era aquele menor puro No coração guardei nossas histórias junto Ficava pelo beco zoando até tarde Depois de soltar pepa no alto da loja Tua mãe Descer Ficava Preocupada Filho Cuidado por onde tu anda Amizade verdadeira hoje tá em falta Me arrepia Nós sente na alma Pureza só tem nas crianças Fé em Deus e tamo junto pra qualquer parada É foda tá ligado Só quem já perdeu um amigo que tava na vida do crime vai se identificar Infelizmente Essa é a minha realidade É a realidade de muitos que moram na favela E Eu só queria que as pessoas parassem de julgar outra Sem se colocar no lugar do próximo tá ligado Que Deus ilumine todas as favelas do Brasil E os que se foram Descanso em paz tá ligado Os que se foram descanso em paz Vem Deus Saudade dos amigos que morreu na boca Com o ARP em seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Eu vou te contar uma história, do menor que se perdeu Furo e cristalino, mas a mente escureceu A missão do menor, na risca até o final Meu mando era de exposição, sabia a hora de parar Quando a barca imbicava ele aplicava Fuzil na bandoleira e sem granada Nunca abandonou o plantão Sempre preparado pra matar o ar A dante dos amigos que morreu na boca Com o ar e fez seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Morreu, trocando tiro, pra não morrer de fome Na parede tem seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome É o fuso, bravo na troca de tiro, melo a dedo no batido Por que fez isso comigo? Com o ar e tem seu nome, deixou saudade Tá fazendo falta na comunidade Menor era, porém, não tinha malgato Eu vi o menor, frente a frente Com a morte, tentou reagir Mas não teve sorte Só relatos do outro De uma vida bandida De um menor criminoso Que levava na mente Nunca vou te esquecer E aonde eu for E o seu nome na esquina Nunca vou entender Esse é o grande jogo É o jogo da vida Perdi Um grande amigo Que eu conheci na firma Bate o caíro Seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Morreu, trocando tiro, pra não morrer de fome Na parede tem seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Um minuto de silêncio por Manuqui Se foram e deixaram saudade aqui Os que defenderam a favela e morreram por ela Jamar serão esquecidas É fácil julgar e difícil entender Que os menores empatei tem que ter envolvido Também tem que manter na troca de tiro Aí eu quero ver que assista a resposta em dia de operação Estampadão na blusa Foto de alguns criados Solidão corrói a saudade judia Vários menor bom nós perdeu nessa vida Vários de questão que seguiu a risca Mas morreu com a roupa E não teve outra oportunidade De ter uma vida fora da boca Pegou a R e fez seu nome É nórdidade só que sujeitou Que Deus te guarde onde você tiver Azão que meto a mão pra não passar mais fome Saudade dos amigos Que morreu na boca Com a R e fez seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Morreu, trocando tiro, pra não morrer de fome Na parede tem seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome E você não, seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Ei, lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Matando aula pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha, enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando vê o telefone tocar Porque, meu Deus, levam dos mil Não dá pra acreditar Hoje é papo só, nem vem ninguém falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu dou giro no ruto Na mesma bagulha eu vi o mengão jogar domingo Eu paro e penso porque eu vou beber Seus afilhado grande tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro com a sua mãe a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos mas o meu peito é quem sofre Deus tem seus planos mas o meu peito é quem sofre Olha como o meu peito é quem sofre Olha como o mundo é covarde Tiro o bebê de mim Vou botar no baile mais tarde Você não tá aqui é foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Tinto ódio no peito que sempre me pergunto Que logo vou ser vários cruzando o mundo Perdi o menor que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Eu vou tentar ser forte Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte 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 Pô cara, é como eu falei pra turma, entendeu? O que me levou a levar pra essa vida, cara Foi ver a luta da minha mãe, tá ligado? Meus irmãos, moram na lua Sem ter o que comer, sem ter o que beber Entendeu? Meu pai tinha abandonado a nós, entendeu? Vendo aquilo ali, acabou me levando a revolta De querer arrumar um modo mais fácil De arrumar um dinheiro mais fácil Pelo lado mais fácil mesmo Ainda? Eu tô mais uma madrugada Cheio de ódio de pé no plantão Quadrada na cintura, mochila nas costas Na frequência do rádio, nota na visão Jesus, crime não é lugar pra emocionado De vez em quando a morte me cerca Salvar a noite e dormir na bodada Ainda mais em dia de opera aqui nessa vida Nota de passagem Peço pra Deus pra ele me proteger Quem tá de fora nunca vai entender O fé Aqui comédia toma prejuízo Vacilou, não vai pegar sem leme Pular do barco ou remar comigo Abraça o papo porque Não adianta nada Vim remar contra a maré Vacilão aqui se arrasa Porque nós temos muita fé em Deus Oh mãe, me perdoe por dar na virada Sei que não foi um bom filho pra senhora Sinto tanta falta do meu bar Por andar comigo nessas horas Me aprofundei no crime muito cedo Mesmo sabendo que tinha perigo Infelizmente não teve outro jeito Eu precisava alimentar meu filho Na minha geladeira só havia água Aquela cena era tão ruim Eu só queria minha carteira assinada Mas não dera essa chance pra mim Menor eu juro, juro que tentei E pro sistema virei ameaça Na favela agora eu sou eu E a diferença não atira na bala E hoje eu sou frente do muro Cordão de ouro Pisando um fogo, uísque no meu copo Se contar pra mais de mil soldados Para a fábrica já entrei no olho O morador me chama de herói O estado chama de inimigo De antemão já deixo avisado Deixo avisado que o que não adianta é nada Não adianta é nada Vim amar contra a maré Vim amar contra a maré Vim amar contra a maré Vá se não a quiser rosa Porque nós tem muita fé e redes Oi, temos Foi, já? Foi, foi, foi Qual vai ser? Vou dar uma olhada lá na volante. Vou partir. Vai pra onde? Vai pra casa. Vou terminar as faixas do álbum. Qual vai ser? Manda, então mais tarde eu passo lá então. Fechou? É. Tá lindo o papo? Fui. Tomei um enquadro na quebrada tive que explicar que pra ter uma na pista foi voluta. Nenhum crime, nenhum estado, eu fui improvisar as letras que meu coração sentia na rua. Posso até tá habilitado neste lindo poçante, certeza eu sou parado. Já vi ouvir o funk de meca tatuado, cravejado. Que diamante. Eu hoje passei, no janta escutei, mas um hit que eu canetei, mudei, dividei. Não falta disposição pra minha quebrada, não vai até o fim na batalha. Trás de volta os parceiros que tão longe daqui. Não falta disposição pra minha quebrada, não vai até o fim na batalha. Trás de volta os parceiros que tão longe daqui. Só não vem me atribuir com sua mente pôde. Que joga mais do que pensa e fala bosta alheia. E só passar que a minha conquista não posa nos traste. Troca o tom rolando, avisar a rotineira. Avisa mais na intenção de sempre embaçar. Tá pensando que eu sou arte pra me enquadrar? Só trabalho com mais cima em particular. Algo mais que faz pensar. Tá pra ver elas dançarem justo e certo. E não correto embora a sua atitude. Te falar que eu sou surpreso já nem me assuste. Toco funk de malado eu aumento o volume. Emocionado se mate como de costume. Esse bem lá do Vila Aurora. Solta o foguete na mão do vilão que ele toca. Monta e desmonta faz conta e duplica na hora. Contra os buchiche pra qualquer tipo de fofoca. Nós prefere o dólar. Esse bem lá do Vila Aurora. Solta o foguete na mão do vilão que ele toca. Monta e desmonta faz conta e duplica na hora. Contra os buchiche pra qualquer tipo de fofoca. Nós prefere o dólar pra não me rodar. Olha aleatório com a bandida na quebrada. Dryas e back de skank no console do sonata. Caso pro baile funk no reduto da safada. Num chip de cadeia deu só me livre das barcas. Engosto o carro, documento e habilitação. Esca a mão pra cima da mal-chave e o vilão. Numa bala que a minha cara tá com os palavrão. Cê cata funk, cê trafica, tem passagem ou não. Joga limpo, vê se não mente. Fez o mapa o crime com essa cara de bandido. Só eu no enquadro respondendo o PM. O outro não precisava grite no meu amigo. O doutor não sou bandido. Não preciso disso. Libero o metro, mas eu não quero carro contigo. Tô lá com mentira e aproveita meu domingo. Pra esquecer o problema, eu bebo água de bandido. No toque nós é vinto. Não perde o foco. Pegou nós de carro, eu quero ver pegar de moto. A madruga olha os menino em cima do helicóptero. O Z na direção para esse controle remoto. Não falta disposição pra minha quebrada. Não vai até o fim na batalha. Trás de volta os parceiros que tão longe daqui. Não falta disposição pra minha quebrada. Não vai até o fim na batalha. Trás de volta os parceiros que tão longe daqui. Lá tem garpe maloqueiro, na pista vou de torpedo. E eles ao abordar faz cara de bobo. Assassinando preconceito, que aboguesia. Até achando que a periferia não pode ter ano. Pra eles é suspeito. Um carro caro andando pelo canto. Um papel dado cheio de dinheiro. Porque acha que só pode andar assim. Quem é rico e quem é hetero? Aí meu bom foi Deus que deu. Mas eu fui na luta. Posso pagar sem empreender. E se dá multa. É um tapa na cara da rata. No site nós temos o que os bichinhos. O que os baios usam. Disposição gera fortuna e por isso não é lucro. Essa daí foi a receita pra tarde na vó na rua. Não tenho passagem. Um brinde à liberdade. A receio eu devo porra nenhuma. Não vai de giro na madruga. Nosso galá. Show este noite. Levo Deus com lua mas tudo. Não vai inimigo que me toque. Não vai de giro na madruga. Ló. Nosso galá. O resto e noite. Levo Deus com lua mas tudo. Não vai inimigo que me toque. Enquanto os vem seguindo a moda. Eu vou no pique da relíquia. Nem devo nada. Acelero. Quero ver pegar na pista. Primeiro noi dá pinote para não arrancar quebrada. Pega o verde da chebra trova minha rapaziada. Separa quanto quarenta para ficar na tensão. Até Deus já foi traído. Eu não confio. Barbaros que apertou minha mão. Chamou de amigo. Tempo motrouço as que ficou. Noi viu que não era irrestido. Na minha garupa uma rabuda mal gostosa Se eu exportei de longe eu trouxe lá do RJ A baby quer vir pra SP Sabe que ela vai viver na escola O capadinho desse da PT eu lanço a moto nova Na minha garupa uma rabuda mal gostosa Se eu exportei de longe eu trouxe lá do RJ A baby quer vir pra SP Sabe que ela vai viver Se da PT eu lanço logo a moto nova A baby quer vir pra SP Sabe que ela vai viver na escola O capadinho desse da PT eu lanço a moto nova A baby quer vir pra SP Sabe que ela vai viver na escola A baby quer vir pra SP Sabe que ela vai viver na escola A baby quer vir pra SP Sabe que ela vai viver na escola A baby quer vir pra SP Sabe que ela vai viver na escola A baby quer vir pra SP Sabe que ela vai viver na escola A baby quer vir pra SP Sabe que ela vai viver na escola Tchau, tchau.